A Sérgio Performance conta pra gente a história de um Suparo, que teve o destacamento da bronzina. Isso foi por causa de um superaquecimento ou pela qualidade do óleo. Isso que a gente vai conferir agora. Acompanhe! Estamos aqui com o Sérgio Performance pra falar sobre um problema, né Sérgio? O que aconteceu aqui com essas peças? Explica pra gente como que ocorreu essa corrosão. É aqui assim, foi uma preparação de um motor que original já é confiável, um motor Subaru. A ideia foi aumentar a potência, o cara queria aumentar, então por conta disso, sabendo que ele ia aumentar a potência, ele investiu em um monte de peças de boa qualidade. Colocou pistão forjado de boa qualidade americano, biela forjada, fez um trabalho de montagem muito apurado, bem feitinho. E o motor ficou realmente muito legal, deu muita potência. Só que ele cometeu um erro básico, vamos dizer assim, simples. Ele acabou colocando um óleo de baixa qualidade, que um amigo de um amigo de um amigo indicou, disse que era bom. E esse óleo não foi capaz de lubrificar o virabrequim. Então com isso ele perdeu as bronzinas e perdeu o virabrequim, que vai ter que comprar um novo. As bielas estragaram, quer dizer, a biela até suportava a potência, mas desde que a bronzina dela ficasse lubrificada, é coisa que o óleo não fez, né? Então é uma coisa para o pessoal ficar esperto quando vai preparar o motor. Às vezes você gasta um monte de dinheiro e tempo para desenvolver um motor de mais potência, modificado, inteirinho, e na hora de colocar o óleo, que é a parte mais barata da montagem, esquece do detalhe, né? Esquece o detalhe e resolve ouvir alguma dica e pegar um óleo que ele não conhece a especificação, ou que não é indicado para o motor, ou até que a qualidade é duvidosa, porque eu acho sempre que tem que usar as marcas mais confiáveis no mercado, que tem mais testes e mais empresas usando. Então ele acabou perdendo um motor por um erro besta, que é um óleo de baixa qualidade. E qual seria o correto, assim, que você acha que ele deveria ter usado? Inicialmente um óleo que já é aprovado pelo fabricante, que o fabricante aconselha usar no motor dele. Como ele está aumentando a potência, um óleo da mesma marca que o fabricante apoia, porque o fabricante tem que dar garantia do carro, então ele aconselha uma marca de óleo, uma especificação de óleo, porque sabe que esse óleo vai atender a garantia do carro. E com o aumento de potência, o mais indicado era usar a mesma marca, ou a mesma linha de óleo do fabricante, talvez um pouco mais racing, vamos dizer assim, que é um óleo com desenvolvimento para um pouco mais de potência. mas de uma marca confiável que o fabricante do motor aprova. Que aí você tem uma margem de erro menor, é mais difícil você errar no lubrificante e seguir o que o fabricante recomenda. Sim, e agora não tem mais conserto, então, essas peças aqui? Na verdade ele vai ter que gastar dinheiro de novo, para montar de novo o motor, e ver se dessa vez ele coloca o óleo correto para não acontecer de novo, né? Porque ele rodou pouco, ele rodou 16 mil quilômetros com o motor preparado. Tudo bem que ele teve um aumento de potência, o carro passou de 270 cavalos para mais ou menos uns 480. O aumento foi grande, por isso as peças de alta qualidade. Então, para manter esse projeto, vai ter que agora se preocupar em colocar um lubrificante mais eficiente. Esse pistão aqui é um pistão forjado, que ele teve pequena deficiência de lubrificação, então acaba faltando lubrificação no motor inteiro. Tem uns riscos um pouco acima do normal na saia do pistão, dos dois lados, mas não vai comprometer, apesar de marcado, esse pistão não dá para ser reutilizado. Uma coisa que dá para verificar bem aqui é o seguinte, essa marca mais flaca aqui, mais clara, nas duas beiradas do pistão, até está meio machucadinho, essa diferença de cor, é que esse pistão, ele bateu no cabeçote. A folga da biela era tamanha, que ele passava do limite da linha do bloco, ia até em cima e batia no cabeçote. Por isso que ele faz essa marca aqui. É a marca do formato da câmara de explosão na cabeça do pistão. Então é um material de primeira linha, que foi um bom investimento para suportar a potência do motor, que acabou sendo perdido, o pistão vai ser aproveitado. Mas por conta da biela, que uma estragou muito, e vai ter que ser substituída, que ela está queimada, por conta da bronzina ter trabalhado com pouco óleo, ou com óleo que não conseguiu lubrificar o conjunto. E a bronzina danificou, a ponto de parecer uma lata retorcida, não sobrou material quase nenhum nela. Isso aumenta a folga, a biela ficar batendo, vai queimando, porque não tem mais óleo para lubrificar aqui. E comparado com uma biela em bom estado, essa daqui, a bronzina está danificada, que ela chegou a derreter, ou descascou quimicamente aqui, mas ainda não está queimada. E a biela está preservada, essa biela está boa, mas isso mostra que todos os cilindros tiveram problema de edificação nas bielas, não foi uma única biela, todas elas tiveram problema. Uma sofreu mais, acabou danificando mais a biela. E o virabrequim, que... este colo foi o que mais foi danificado. Visivelmente, você olhando, ele apresenta alguns riscos pequenos, e está um pouco sem brilho, em relação a um colo que ainda está bom. Só que a hora que vai medir o virabrequim, ele está com um erro de 4 décimo de ovalização, de tanto que ele gastou, por conta do óleo que não lubrificou, e aí ele foi desgastando o virabrequim, e danificou o motor inteiro. Sim, está aí a dica. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Sérgio. Sempre com uma dica bacana aí pra gente.